Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Todas as quartas-feiras traremos para vocês matérias sobre comportamento, espiritualidade, curiosidade e mistérios. A matéria de hoje é sobre o mito de Sísivo em nossas vidas. Meu nome é Gilberto Maia e você está no Esclarecendo a Verdade. Amigos, o mito de Sísifo fala sobre um personagem da mitologia grega considerado o mais inteligente e astuto dos mortais. Sísifo desafiou e enganou os deuses, por isso ele foi punido de forma terrível. Ele foi obrigado a rolar uma grande pedra colina acima todos os dias por toda a eternidade. Todos os dias Sísifo rolava essa grande pedra colina acima até o seu cume, mas ao acordar no dia seguinte, ela estava no seu pé da colina novamente, para que o Sísifo a carregasse até o cume. Imagine o castigo de todos os dias ter que fazer sempre a mesma coisa sem ver nisso o menor sentido. É algo frustrante, é amargurante. Embora seja um mito, muitas pessoas se sentem como o Sísifo no trabalho. Elas não encontram sentido naquilo que fazem. Elas não se sentem valorizadas. É como um pesadelo. No entanto, para poderem sobreviver e até sustentar a família, elas engolem sapo todos os dias. E como fazer diante de uma situação como essa? Claro, não há nenhuma receita pronta para isso. Além disso, a situação de cada pessoa é muito particular. No entanto, talvez algumas histórias reais possam servir de ajuda a quem se sente como o Sísifo. Eu começo com uma breve história real. Um homem que era viciado em trabalho, ele era um workaholic ou um hardworking. Todos os dias, quando ele chegava em casa, lá estava sua pequena filha querendo a sua atenção e esperando para brincar com ela. Mas ele nunca dava a devida atenção que a filha merecia. Ficar com a filha era um fardo para ele, porque mesmo encerrada todas as atividades na empresa, ele ainda queria ficar respondendo e-mail, ele ainda queria ficar lendo livros técnicos, ele ainda queria ficar fazendo relatórios. Enfim, ele ainda queria ficar trabalhando, mesmo estando em casa. Porém, diante do olhar de reprovação da própria esposa, ele alguns dias tirava para ficar com a filha. Mas isso estava pesando na consciência dele, como pai, porque na verdade ele não queria ficar com a filha. Ficar com a filha era só obrigação. Um dia, conversando com um amigo budista, ele teve um insight que mudou isso. Ele percebeu que o tempo que ele estava com a filha poderia também ser seu. Que ao invés de fazer daquilo um tormento diário, ele poderia transformá-lo em momentos bons, não só para a filha, mas para ele mesmo. Então, o que ele fez? Ele comprou uns joguinhos e passou a jogá-los com a filha, fazendo disso algo bom para a filha e ao mesmo tempo para ele mesmo, que seria até um passatempo. Ele descobriu que a sua mente precisava estar ocupada sempre. E jogar com a filha fazia esse papel. Além disso, a filha vivia atrás dele, pedindo o tempo todo para que ele brincasse com ela. Depois, bastava ele dizer, filha, agora eu vou trabalhar, mas amanhã brincaremos de novo. E assim ele descobriu que meia hora de real e sincera atenção dada para a filha era suficiente para satisfazê-la. E logo a sua esposa começou a participar dos jogos e assim ele salvou o próprio casamento. E a sua filha se sentiu considerada como verdadeira filha. Embora essa história não tenha muito a ver diretamente com o trabalho, ela tem muito a nos ensinar. Ou seja, que o mais importante é encontrar sentido naquilo que estamos fazendo. Reclamar, ficar frustrado, impaciente, estressado, é só perda de tempo. Quem precisa mudar primeiro é você e não o que você está fazendo. Mudando a si mesmo, uma pessoa pode mudar as coisas. Como disse o genial Albert Einstein, fazer as coisas sempre da mesma maneira, esperando que as coisas mudem, é insanidade. Comece fazendo com que o seu trabalho tenha valor para os outros e você também encontrará valor no trabalho. Vou contar aqui uma história sobre duas pessoas que conheci o meu trabalho. Eu conheci uma pessoa que trabalhou a vida toda amargurada e frustrada até ela se aposentar. Ela vivia reclamando. Ela vivia frustrada, com o coração sempre cheio de rancor, porque nunca era lembrada nas promoções e nem nos aumentos de salário. Ela via os outros serem promovidos enquanto ela ficava estagnada profissionalmente, sempre na mesma posição. E vivia reclamando até comigo, ou melhor, desabafando. Essa pessoa tinha um potencial profissional incrível, porém ela sempre sabotava a si mesma ao fazer o trabalho sem colocar o coração nele. Toda vez que eu ia falar com ela, ou melhor, que alguém falava com ela, ela acabava ficando nervosa, chateada. E o pior, ela vivia reclamando da empresa e falando até mal da chefia. Em vez de ela ser a protagonista da própria vida, simplesmente ela se vitimizava. E isso a gente falava direto. Eu sei que é difícil estar emocionalmente nessa situação. Alguém nessa situação talvez diga, falar é fácil. No entanto, eu digo que só depois de uma mudança interior é que tudo se torna mais fácil. Ela fazia o trabalho por obrigação. Provavelmente ela seria demitida em uma outra empresa, mas acabou se aposentando nesta empresa. E o seu maior erro foi fazer as coisas sempre da mesma maneira e esperando que as coisas mudassem. Mas por outro lado, havia outra pessoa, neste mesmo meu trabalho, numa situação bem parecida com a dessa pessoa que eu acabei de falar. Mas diferentemente dessa pessoa, a pessoa ao invés de continuar culpando os outros, reclamando de tudo, ela olhou para dentro de si mesma para entender o que estava realmente acontecendo. Em vez de querer mudar o mundo e os outros, ela decidiu mudar a ela mesma. Ela procurou entender o que os outros precisavam e começou a fazer o seu trabalho de forma a ajudar os outros. E não pensando em fazer aquele trabalho chato por ela mesma. Essa mudança em pensar e fazer o trabalho para ajudar o outro, Essa mudança de comportamento agiu nela como uma pepita de ouro, que emergiu de todo um pântano. O brilho foi notado por todos na empresa. É como na parábola do filho pródigo, que arrependido voltou a razão. Toda vez que surgia um novo trabalho para ela fazer, mesmo que não fosse nem o trabalho dela, ela pediu humildemente para participar para que ela aprendesse a fazê-lo. E se possível, ela queria até contribuir com o trabalho. Ela dizia que trabalharia mais para que isso não prejudicasse a sua rotina diária, das obrigações que ela já tinha que fazer. Todos começaram a lançar um novo olhar sobre ela, que passou a ser vista como uma colega de trabalho e não mais como um estranho. E assim, essa pessoa expandiu seu círculo de amizades e de influência, e se aproximando de pessoas que fizeram chegar bons comentários positivos sobre ela à chefia. Em uma ou outra ocasião, chegavam à chefia comentários positivos sobre ela e sobre como ela havia mudado. Vejam, e as duas no mesmo posto. Isso mudou a imagem profissional dela, e depois de pouco mais de um ano, com mérito, quando surgiu uma promoção, adivinhem quem foi promovida e lembrada? Essa pessoa. E o melhor é que ela passou a se sentir motivada no trabalho cada vez mais. Percebam bem, a primeira pessoa fechou as portas profissionais para si mesma, considerava o trabalho chato, enquanto aquela outra abriu as portas. E o que isso acaba nos ensinando? Não há situação que não possa ser transformada e superada quando nós mudamos a nós mesmos, quando nós mudamos o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar, e agimos com grandeza de espírito. É preciso retomar as rédeas da nossa vida, ao invés de largá-la. Olhar para dentro de si mesmo, ao invés de ficar olhando só para fora e para os outros, é o começo para se libertar do castigo de quem? De Sísifo. Para se libertar de um castigo que a pessoa impusa a si mesma, sem se dar conta, ela precisa mudar primeiro a si mesma. Algumas pessoas ficam a vida toda correndo atrás do próprio rabo como se fossem cachorros. Outras percebem que não é preciso se condenar a andar em círculos. Olha a diferença. Alguns terão que carregar desnecessariamente sua pedra até o topo da colina muitas e muitas vezes, até que finalmente consigam perceber que o lugar da pedra é no seu pé da montanha, enquanto o seu é no topo da montanha. Porém, isso requer mudar a si mesmo, requer uma mudança interior, requer olhar para o próximo e não para os próprios problemas em si. Espero que esse vídeo seja útil e que todos percebam que para se livrar do castigo de Sísifo, é preciso primeiro perceber que não há trabalho inútil e que também não há trabalho que não seja importante quando nós valorizamos a nós mesmos e quando nós valorizamos o que fazemos. Desejo a todos que se livrem do Sísifo que há em todos nós. Esta foi a matéria de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem o seu like, compartilhem com os amigos, deixem aqui os seus comentários e até a próxima matéria. Tchau.